Eu conheci a Dynia quando eu tinha aproximadamente 12 anos e eu me apaixonei assim, porque foi uma coisa assim que eu nunca tinha tido na minha vida dentro de casa, ela me deu tudo que eu precisava, então eu comecei a me pegar aquilo e eu não consegui sair, foi então que eu conheci esse mundo. Eu comecei a me drogar, a me prostituir, para conseguir mais drogas, eu conheci o alcoolismo e foi difícil, minha família não aceitava, por eu ser homossexual também. Eu lembro que eu chegava, quando eu estava nas esquinas, eu abordava os meus clientes, eu chegava e eu ia para levar conta doido. Eu estava dizendo que era um lance que caiu do céu, eu lembro disso. Eu também passei a viver nesse mundo, mas eram as drogas, era tudo aquilo que a gente achava ser o que a gente precisava, não pensava nas consequências e a gente fazia mesmo. É isso mesmo, mas ela sumiu de um dia para o outro, amanheceu assim, eu acordei debaixo da ponte, ela já não estava mais do meu lado, então eu não sei bem o que aconteceu, mas eu sei que agora eu estou aqui sozinho. Então, isso aqui está parecendo um programa do Faustão, com aquele arquivo convidencial, mas é importante, velho, sei lá, você viver, ser uma pessoa sem amigos não vale a pena. Então, estamos aqui, eu estou aqui agora para falar, velho, eu te amo muito, muito mesmo, você é minha melhor amiga, você é minha irmãozinha, eu já falei. E é muito importante fazer parte desse dia tão especial para você, 18 anos. Sei lá, agora você tem um mundo realmente para conhecer à vontade e eu espero estar do seu lado e eu espero principalmente contar com você, ter você do meu lado, porque é muito importante para mim. Eu espero que você é a minha irmãzinha, então é isso, feliz aniversário, tudo de bom de verdade, porque você merece, eu tenho muito orgulho de você e continuo sendo essa pessoa que você é. É isso aí. Parabéns para você, nessa canata querida, com você felicidade, com você só é a luz de vida. Parabéns para você, nessa canata querida, com você só é a luz de vida. Parabéns para você, nessa canata querida, com você só é a luz de vida. Estamos aqui, novamente, para falar o quanto, desse caso, eu te amo. E você sabe que você é uma pessoa bem importante para mim, que sem você eu não venho, que você é minha outra metade, a parte eterna de mim, a minha razão, porque eu sou sempre a emoção, e são tantas histórias, tantos momentos, e eu espero que de verdade seja muito para sempre, desde sempre, que sempre foi, então eu tenho que continuar sempre. Espero sempre o melhor para você, espero que você faça muitos, muitos aniversários, porque eu vou me reprimir, porque eu não ia aguentar esse pedido de você, e que nunca, nada e ninguém separe a gente, que a coisa mais sincera desse mundo somos nós, eu te amo, parabéns, coisa importante, 25 centavos brilhantes, parabéns, parabéns, parabéns. Bom dia, eu estou aqui para dar os meus parabéns, e dizer que até hoje passamos pouco tempo juntos, e se nos próximos dias, nos próximos anos, nos próximos, nas próximas décadas, nós passarmos mais tempo juntos, vai ser melhor, Porque a cada dia que passa, eu me apaixone por você novamente, eu me lembro da primeira vez que eu te vi, foi na passarela, da primeira vez que a gente jogou o jogo da verdade, dos dias que eu passei com você, nosso primeiro filme, tudo isso foi muito bom. Então, e só eu para reconhecer o quão especial e o quão importante você foi para a minha vida, durante esse tempo todo, você está aqui ó, no meu coração, sempre, a qualquer momento pode contar comigo, Porque naquele dia à noite, quando eu disse que te amava, não era mentira, nunca foi, eu te amo mesmo, te amo muito. E a única coisa que eu penso todo dia é, será que eu vou ver ela? Será que o dia de amanhã com ela vai ser melhor do que o de ontem, que o dia de ontem? Será que tudo que passamos juntos, vai ser eterno? Porque eu gosto muito de você, e eu te amo. Parabéns, muitos anos de vida, fique com Deus, te amo, beijo. Você é tão fofinho que eu vou morrer. Enfim, erradinha, parabéns. É, não tem muito o que falar, eu não vou falar muito. Ah, sei lá, velho. Mas amizade você tem como explicar, cara. Mas enfim, parabéns. Eu gosto da sua empresa. Beijo. Tchau. Então, Dinha, eu tô aqui participando do vídeo, como for, pra dizer que isso significa muito pra mim, assim como o começo da galera. Eu lembro de todos os momentos, os momentos em que você tava bêbado, na casa da Vecinha, começou a falar, falar e falar. E momentos especiais que fazem a vida da gente valer, que são com os amigos. E tô aqui com a minha filha, e sua filha, e vai dizer oi. Tá bom. Eu vou conversar. Bem, eu só queria falar que eu não gosto da Dinha, por causa que ela é estúpida, babaca, e fora a questão de bipolaridade, que eu nunca consegui entender. É tudo uma brincadeira, Dinha. Dinha, eu queria mostrar, através dessa homenagem, que você pode contar com a gente, que a gente sempre tá aqui. Eu sei que você merece muito mais que isso, você merece toda felicidade, os melhores amigos, o mundo, e a gente quebra até uma estrela. Mas, isso aqui foi de coração, e eu queria que você soubesse disso. A gente tá aqui, você pode contar pra gente, pra tudo que precisar, é só chamar. Dinha, muito obrigado pela amizade, que você tenha o melhor dos aniversários. Muita felicidade mesmo, você merece isso, eu te amo. Tinha, linda querida. Amiga, não tinha como eu ficar de fora dessa. Ao fazer pouco tempo que nós conhecemos, eu posso dizer que você é a melhor, super, mega, power, psicóloga que existe no mundo e na minha vida. E por isso, você é mesmo pra guardar essa cunhadinha chatinha, né, que fica te ligando, gastando seus créditos, toda hora. Fica querendo saber as dicas, sabe de quem, né? Não precisa falar, porque sigilo nosso, né, como se for. Beleza, por isso eu vim, através desse vídeo, falar e desejar a você toda a felicidade que existe no mundo, pois você é super especial pra mim, tá bom? Assim, pouco tempo que eu te conheço, mas eu posso dizer que você é melhor. Toda a felicidade do mundo, que Deus te abençoe muito, muito, muito. E que você seja muito feliz. Beijão, te amo. Tinha, eu preciso te falar que você não é um del rei da vida, mas é a minha Coca-Cola, aquela macaca que enche minha barriga, tá bom? Beijo. Magrela da minha vida, parabéns, feliz aniversário. Seja muito feliz do meu lado. E do meu também, tá? Eu deixo. E que eu sou feliz, eu seja todo se realizado, que você passe um beijo pro lado, falou? Beijo, 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 beijo. Oi, Dinha. Eu também tô aqui pra falar o tanto que você é especial. Eu acho que a nossa amizade foi uma das mais inesperadas que aconteceu comigo, e eu acho que é isso que nos torna cada vez mais amigas. Você esteve comigo nos momentos que eu mais precisei, momentos ruins, momentos bons, e eu sei reconhecer e quero te agradecer muito por isso, porque eu acho que a amizade é isso mesmo, você tem que estar com a pessoa nas horas que ela precisa, e eu acho que eu preciso mais de você do que você precisa de mim, mas o dia que você precisar de mim eu vou estar aqui. Queria falar que eu te amo muito, eu sei que você odeia fazer aniversário, mas leva isso, só come um dia a mais, um dia um pouquinho mais especial, e saiba que você é muito especial pra todos nós. Te amo, beijo. Um, dois, um, dois, três e... Tchan, t�, três e... Ô Dinha, ô Dinha, eu gostaste tanto de você, Oh Dinha, eu gostaste tanto de você, Gostarmos tanto de você 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 Gostarmos tanto de você